Qual o nome dessa base verde que você usa em cima da bancada? Luciano, é simples, chama base de corte, tá? Eu não lembro o nome em inglês, galera, se alguém souber o nome em inglês, mas Luciano, a Cutting Mat, né? Base de corte, Cutting Mat, mas você encontra fácil, mercado livre você acha, várias marcas, vários preços, cuidado com os preços, tá, Luciano? Essa minha aqui, por exemplo, custou 30 reais, da Keramik, Tá, essa marca, aqui ó, Keramik, eu gosto muito, eu tenho duas dela, essa é a minha primeira, eu acho, não, essa é a minha segunda, eu acho, tá? Custou 30 reais há um tempo já, da marca Keramik, mas você encontra de outras marcas também muito boas, e chama base de corte, tranquilo, né? E protege bem, Luciano, essas bases de corte, elas são regenerativas, elas auto-regeneram, então se você cortar com estilete, e claro, não for fundo demais, ela meio que fecha depois, então isso é muito bom, cara, claro que você não pode, assim, né, arrancar um naco dela, assim, ela não vai se regenerar por mágica, mas se você passar o estilete, ela fecha depois, assim, e você consegue continuar usando de boa, se você manter ela limpinha, ela vai durar muito tempo, tem gente que não importa, tem gente que deixa cair a tinta, assim, e vai cair no tinto, cair no tinto, e tem uma hora que fica muito sujo, eu não, eu gosto, se cair tinta, eu sempre limpo, tal, e é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.